A sensação da equipa portuguesa foi boa e o subir dos médios é importante para o remate de Costinha, que é um trigo. Atenção! E o gol! Aí está Fernando Cotto a capsear ao primeiro poste e a fazer o primeiro gol do jogo logo ao terceiro minuto. E um gol muito festejado no Banco de Portugal. Os jogadores suplentes levantaram-se todos e festejaram. E o próprio Luís Felipe Scolari, do lado da equipa técnica, foi o gol do momento. E dando indicações aos jogadores, há pouco foi sobretudo para Figo e Paulo Ferreira. Ricardo a colocar na frente. E Pauleta a fazer o golo! Espetacular! Pauleta a fazer o 2 a 0. Impressionante o faro de golo que tem este número 9 português. É isto que ele gosta. Jogada de contra-ataque, bola bem metida e depois Pauleta resolve. É o matador. Matador auténtico. Não o peçam para procurar a bola. Dê-lhe a bola. E ele depois faz o resto. A ver o guarda-redes adiantado é uma... Excelente técnica. A bola da Ricciarda, o domínio perfeito e a ver adiantado Stolz e a fazer de imediato do golo. Grande espetáculo. Pauleta a fazer o 2 a 0. A forma como bate a bola, superior técnica de Pauleta. Em grande forma, o ponta-de-lança português. Mas é... A árbitro está a sinalar grande penalidade contra Portugal. Realmente, sem margem para dúvidas. Esta é clara. Poscos ali a tocar na bola. Beto a atropelá-lo autenticamente. A chegar-o para lá de maneira contundente. Grita-se pelo nome de Ricardo, mas bancadas. Bencevichos a tentar. E o golo. Vai marcado. Com o desfansão. Fazer ali uma paradinha e a iludir o completo Ricardo. O desfansão. Nuno Gomes. Finalmente. Tiago. Bola para Nuno Gomes. Pode marcar. Passa para o guarda-rote. Faz o golo. Nuno Gomes. Faz o terceiro golo para Portugal. Finalmente, Nuno Gomes veio cá atrás buscar jogo. Abriu espaço na zona da área. A articulação foi imediatamente outra. Com a entrada do médio, Tiago. E Nuno Gomes foi depois aparecer na zona do espaço vazio para ir buscar o momento do gol. Depois há todo um trabalho individual. Excelente Nuno Gomes. Pé direito e pé esquerdo para um golo bom. Ele que não estava fora de jogo. Como podemos depois verificar. Mas é muito importante que o ponta-de-lança saia da área que ganha espaço à área para ele depois poder entrar. Que espaço vazio? Mas aqui o trabalho de Nuno Gomes é realmente muito bom. E o golo. Hélbert Postiga faz o quarto golo do Portugal. Mais uma jogada rápida. Um excelente centro do Miguel. E Hélbert Postiga ali a surgir à frente. E está a capsear sem hipótese para o guarda-redes. O quarto golo do Portugal a fechar da melhor forma aqui a partida no estádio do Bonfim.